Fala meus amigos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. É só um aviso depois que eu encerrei as lives do sorteio, as lives que eu expliquei tudo. Eu não tô com muita cabeça e pra quem assistiu a primeira live sabe por quê. Se você tá assistindo esse vídeo que eu pretendo deixar aqui, por favor, assista os outros vídeos e entenda o que tá se passando com o canal. Antes de você fazer um comentário, por favor, se você tiver o respeito um pouco pela minha pessoa, pelo canal, assista os últimos vídeos. Um aviso, ninguém vai derrubar a gente. A gente volta mais forte. A gente vai voltar mais forte. Mas eu preciso da compreensão de vocês. É só que vocês assistam os vídeos pra que vocês entendam o que tá se passando. Não vai ter vídeo, tá? Decisão tomada agora. Depois de tudo que aconteceu nas transmissões, não vai ter vídeo hoje. Não vai ter vídeo amanhã. Não vai ter vídeo... Só vou ter vídeo pré-jogo contra o Corinthians. Não vai ter vídeo essa semana. Teria vídeo. Seria uma semana recheada de vídeos, mas eu preciso do entendimento de vocês. do meu público. É entendimento do que tá acontecendo. Só isso. Então, se você gosta do canal, compreenda. Porque depois do Clássico contra o Corinthians, a gente vem com live, a gente vem com vídeo e volta ao normal. Preciso que você compreenda o que tá acontecendo com o canal aqui dentro do YouTube. Demorou? Tamo junto. Até a próxima. E valeu! tanto tempo. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Vamos lá.